Parabéns às mulheres gaúchas pelo seu dia. Temos a comemorar políticas públicas desenvolvidas durante o nosso governo na direção da redução da violência, da emancipação das mulheres em relação à escolaridade e trabalho, em políticas que considerem a equidade, a diversidade, a etnia, as diferentes etnias, a orientação sexual, as mulheres superando a situação de miséria das famílias gaúchas e brasileiras, e nessa direção temos motivos para celebrar. E gostaria de convidar a todas que participem das atividades que nós vamos desenvolver no Centro Administrativo do Estado, o dia 6 e 7 de março, na nossa Tenda Rosa de Luxemburgo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.